E só essa madeirinha aqui, ó, só essa madeirinha deu para fazer a comida dos cachorros. Só essa aqui, ó, estava aqui assim, ó, já está aqui, ó, deu para fazer a comida dos cachorros, ó. E um arroz. Vamos misturar essa carne com esse arroz para os cachorros. E pensa no calorão que está isso aqui, só no chegar aqui perto, chega a dar dor de cabeça. Isso aqui eu vou levar para as galinhas. Ô, Jenny, tem que esperar um pouquinho, tem que juntar essas cascas aqui para levar para as galinhas. E aqui nós derrubamos aquele negócio de bespa, abelha, sei lá o que, ó. Estava ali, ó. Ó. Derrubamos tudo, ó. E pensa no cheirinho. Ô, cheirinho é a coisa mais boa. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Olha ali mel, ó. Pensa no cheirinho. Nossa, cheiro de favo, cheiro muito gostoso esse cheiro. E nós estraguemos, ó. Botemos veneno nos bichos, ó, e daí arranquemos tudo dali, ó. Olha o tamanho que estava, ó. E já tinha mel. Olha só. Olha só, já tinha mel. O que que foi? O que que vocês querem? O que que vocês querem, tá? O que que você quer? Vocês já ganharam comida? Já se alimentaram? Agora vão dormir. Esse que é brabão. Aqui já foram dormir, lá já foram dormir também umas. E uma ali tá tentando tomar banho, ó. E vocês fizeram bagunção aí, né? E já foram pro poleiro também, ó. Olha aquela água. Olha. Olha. Ela quer folia Nossa, chegou a vir um ventinho Aqui pra mim Já tá tudo certo Aqui Aqui também Já estão dormindo Já foram pro puleiro Já estão tudo se recolhendo Então, boa noite Meninas Eu já vou pra casa É Eu já vou pra casa Já estão todas indo dormir Ô, Tui O que é que o Tui tá fazendo? Eu tô tentando pegar o negão O negão? Não, a nega A neguinha Ah, tem o gato, o negão e a neguinha Ele quer a neguinha agora Antes era só o negão que ele pegava Que o negão não arranhava Agora é a neguinha que tu quer? Trocou o negão pela neguinha? Sim Ai, esses aí estão se refrescando Enquanto eu Enquanto eu Tô mexendo no fogão a lenha, né Arthur? Né? O que que tu quer? O que que foi? Ó, só não chegar aqui pertinho Pensa no calor Chega da dor de cabeça Eu lidando aqui nessas panelas Que já me deu dor de cabeça Ô, Tui, corre daí de perto Tui, corre Tá muito calor E esse aqui não me deixa, ó E esse aqui também, ó Vocês já comeram, né? Já comeram E ali tem mais Aqui tem mais, ó Aqui tem mais Que tem que botar No freezer Né, Arthur? Vamos botar isso aqui Numa sacola Vou botar no freezer Pra guardar Eu já amo que tem sacola Tu já ganhou, Amelie? Isso aqui nem botar lá Pras galinhas E por enquanto é isso aí Vai lá dar tchau Olha aqui, ó Esse aqui juntou a neguinha Olha a sua dor do Arthur O Arthur tá suando Corre daí, corre, corre Corre que a neguinha Vai te arranhar Ela vai arranhar você Tu vai ficar cheia de pelo, Arthur Eu não consigo Ela vai te arranhar Largue ela Largue ela, então Deu, neguinha Deu Meu de pelo Meu Deus do céu Deixa eu ver Parece um homem peludo Olha aqui Mostra lá pra Jenny Jenny, olha os braços de cipia aí, ó Parece um homem, ó Meu Deus do céu Vai tomar banho de novo Vai pro banho Vai de novo A recém tomou banho Tá bem cheirosinha Limpinho E o Mimi vai atrás E é isso aí, pessoal Ô, Bito Dá um tchauzinho aí Tchau, pessoal Até amanhã Tchau, Jenny Valeu Eu não falei que valeu nada Falei tchau Tchau, pessoal Fiquem com Deus E com essa imagem E pensa como tá bom Aqui um ventinho Fresquinho agora Que hora já é? Que hora é, Jenny? Oito horas Oito horas Agora tá refrescando Um ventinho aqui Nossa Não tá subiando, né? É vento? Ele tá subiando Pra vir mais vento Tá a coisa mais boa O Bito diz que se ia subir Vem vento Tá a coisa mais boa Meu Deus Aqui onde que eu tô? Tá um calorão Mas agora tô pegando Fresquinho aí de fora Tá bom, pessoal Piazal Eu ia dizer Pessoal, tchauzinho Curte, comenta Compartilha E se inscreve E curte esse ventinho, ó Ô, tá muito gostoso Agora aqui Mas Aqui não tá legal Aqui é de suar Que foi, negão? Cada lado tem um te olhando Tchauzinho, pessoal Tchau